Ih, olha lá, comentou, bloco, comentou merda, bloco, não perdeu, limpei, eu já dou uma limpada, é, tranquilo, mano, isso é muito bom, agora você falou o bagulho de Insta de fofoca, que agora dá pra saber tudo por lá, eu fui inventar de seguir o Gossip do Dia, malandro, você é louco, sem brincadeira, ontem, tava mostrando pra Rafaela, eu abri o meu feed, não, foi ontem, foi quando o Livinho sumiu, Livinho sumiu, e o que que você acha que foi? Market, né pai, mas eu acho que bateu na trave, né, sabe, aquele picudão que você dá na trave e volta é gol contra, não, ele foi, ele fez, ele fez o market, aí, pô, alguém falou, mano, tá muito grande o bagulho, fudeu, nossa, agora se eu aparecer falando que é uma música, os caras vão me cancelar, então é melhor eu só aparecer e ficar de boa, já ganhei um milhão de seguidor aqui mesmo, não, agora nem quero falar sobre isso, ele ganhou seguidor pra caralho, um milhão, com essa brincadeira, na sumida ele ganhou um milhão, fugindo, ele falou, mano, vamos sumir, nós três, vamos sumir agora, duas horas com o podcast em silêncio, o que que aconteceu? Não, fazer algum barulho assim, ó, e entraram aqui, fudeu, o barulho do teste de incêndio, aí nós gravamos um vídeo e postamos no feed, fugindo ainda, fudeu, fudeu, vamos agora, aí eu segui, aí eu mostrei pra Rafaela, eu juro por Deus, eu acho que foi seis, seis publicações seguidas dos caras, gospe do dia, gospe do dia, gospe do dia, eu falei, mano, os caras ficam flodando o dia inteiro, porque eu segui, porque o Mítico faz um bagulho que eu acho muito engraçado, por exemplo, postaram lá, é, família Pôncio, o genro bloqueou a cunhada, aí o Mítico, meu Deus, o que será que aconteceu, gente, mal irônico, aí eu acho isso maravilhoso, eu falo, mano, porque você vê as pessoas, elas, olha essas, e elas ficam desesperadas, meu Deus, o padre Pôncio. E é muito louco.